Em passeato, os manifestantes saíram da porta da paz de São João del Rey e seguiram em direção ao centro da cidade, com balões, faixas e apitos. Nós estamos muito entristecidos com esse projeto, nós já estávamos entristecidos em relação à escola da inclusão, que para nós foi uma escola não da inclusão, da exclusão. E agora saiu um novo projeto, que é a retirada das escolinhas existentes dentro das apais. Então tem muitas apais que não vão sobreviver, vão ter que fechar realmente de caso esse projeto acontecer. As apais atendem em três áreas, atende saúde, assistência social e educação. Então essa área da educação é uma parte extremamente importante. Aproveitando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, Desta vez, outras 12 apais presentes no Campo das Vertentes participaram dos protestos. Nós estamos aqui com 12 apais da região Campo das Vertentes, nos mobilizando contra o fechamento das escolas especiais das apais. E essa é uma das atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, certamente, todas as apais do Brasil estão fazendo atividades como essa durante essa semana. Luceia é professora da APAE há mais de 25 anos e conta que é preciso de uma formação diferenciada para garantir um aprendizado de qualidade à pessoa com deficiência e garante que gosta do que faz. Com todo o amor, com toda a confiança que a gente tem no nosso trabalho, a gente estudou para isso, a gente correu atrás. E a gente, a cada minuto, cada experiência que a gente vive, é só por eles. A gente vive a vida só em benefício a eles. Eu grito mais uma vez hoje que vocês voltam às ruas é para o não fechamento das apais, né? Não fechamento da escola da APAE. Isso para eles vai fazer muita falta, principalmente com as crianças que têm acima da idade. A APAE faz falta sim. A cada momento da vida da gente, a APAE faz falta até para a gente. Quem estuda na APAE está satisfeito. Ô Everton, você gosta da APAE? Gosto. O que lá tem de diferente, de atrativo, que te chama a atenção? Eu vou ajudar a minha professora, minha no sério. Ela vai à sala, ela vai do outro lado. Você ajuda ela lá durante o dia? Ajuda. Você gosta da APAE? Gosto. Gosta muito? Muito. Gosta muito. Gosta muito.